Mais um videozinho aqui no canal Vaguinha das Estradas. Passando aqui em frente a Igreja Matriz de Crateus, Senhor do Bonfeu Padroeiro, Rua Firmino Rosa, Centro. O canal Vaguinha das Estradas, se ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo. Ativem o sininho, compartilhem o canal com seus amigos. Curtam os vídeos, comentem. Isso aí, mais um videozinho aqui. Centro de Crateus. Canal Vaguinha das Estradas, Rua Firmino Rosa, Centro. E Rua, Rua do Instituto Santo Inês, continuando aqui no centro de Crateus. Canal Vaguinha das Estradas. Se não se inscreveu, se inscreva ou não, perda o tempo. O tempo de se inscrever está passando. Vou aqui atravessar a Rua Coronel Zezé e continuar nessa mesma rua do Instituto Santo Inês. Atravessando aqui a Rua Coronel Zezé. Atravessando aqui a Rua Coronel Zezé. Barão do Rio Branco. Atravessando aqui a Rua Francisco Sá, Linha Ferra. Aqui a minha esquerda, Avenida Sargento Hermínio. Vamos lá, Rua Desembargador Olavo Frota. Já a Bairro São Vicente. Rua Coronel Zezé. Rua Coronel Zezé. Continua aqui rua Desembargador Olavo Frota. Vou pegar um pouquinho aqui da rua Moura Fé. Moura Rua Ubaldino Souto Maior Também do bairro São Vicente Passando agora em frente ao Hospital São Lucas, um hospital aqui do município de Crateus. Moura Rua Ubaldino Continua aqui na rua Ubaldino Souto Maior. Moura Rua Ubaldino Bom galera, encerrando mais um vídeo aqui do canal Vali nas Estradas. Convido mais uma vez para você que já assistiu o vídeo até o final, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau, um abraço!